E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Uta e bem-vindos ao meu canal! Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer o review dessa incrível e fantástica sereia, dessa Barbie sereia que eu comprei há algum tempinho já, eu infelizmente não tenho a caixa dela, mas eu vou mostrar todos os detalhes dessa incrível boneca. Então me acompanha nesse vídeo! Bom gente, aqui está a nossa incrível sereia, ela é a segunda boneca a estrear na série de fantasia, a mítica mousse, ela se chama Marmaid Ancient Trees, no caso seria a feiticeira, seria algo assim. E assim, vou mostrar agora os detalhes bem de perto para vocês verem cada detalhe dela, que é incrível! Vamos começar então pela parte de cima, vou dar um close a mais no rostinho dela, para vocês verem a maquiagem, que é muito bonita, ela vem com essa sobrancelha arqueada, em tom marrom, um marrom meio avermelhado, ela possui uma sombra dourada, azul água, um risco no côncavo roxinho, e a sombra finaliza com rosa, muito bonita, seu batomzinho é bem clarinho, é um rosa muito bonito também, seus olhos são azuis, e ela também possui um leve blush na bochecha. Aqui mais embaixo a gente tem o corpete dela, na verdade ela tem esse top, né, em formato de conchas, né, que é tipo uma armadurinha, como se fosse uma armadura, né, com pérolas, né, então rosa e dourado, né, descendo mais embaixo a gente tem esse baiôzinho, né, todo detalhado, aí ela vem com esse cinturão, essa cinta, né, com essas plantinhas, eu não lembro o nome, né, que tem bastante no mar, assim, no oceano. A cauda dela, ó, tem dois tons, né, de paitez, como vocês podem ver, ó, então, esse tom branco puxado pro rosa na luz, e esse verde, que é um verde também que puxa um pouco pro azul, ou azul que puxa um pouco pro verde, bem clarinho, né, bem tom água, né, aí a costura da cauda dela, pra vocês verem, aí a cauda dela é feita com esse tecido, né, que é um tecido sanfonado, bem bonito, aí ela vem de acessório, ela tem essa brisilha de conchas, vem também com brinco, ó, né, com conchas também, ó, então dourado, tá vendo? Ela também vem com esse lindo penteado, eu refiz o penteado dela, o penteado dela não veio assim, ela vem com essa trança bem mais em cima, aí eu refiz a trança, coloquei um, não sei se vocês conseguem ver, ó, coloquei um grampinho ali pra segurar, né, o seu cabelo são dois tons, é um branco e um rosa, e também tem esses fios, é, cintilantes também, esses fios coloridos. Aqui está ela sem a roupa toda, a roupa dela sai tudo, como vocês podem ver, né, ela tem esse corpinho, ó, queria eu que seja o corpo modo mousse, não sei, né, aí só que ela não tem a pose, né, ela vem com articulação no joelho, e os seus pezinhos, ó, bem retinho, bem de bailarina, né, bem retinho também. Aí ela tem articulação no cotovelo, nas mãos, muito bonita. Aqui está a roupinha, ó, pra vocês verem, é uma peça única, né, ó, aí vem com o velcro ali atrás, mais embaixo temos a cauda, ó, ao lado de trás, ó, é tudo grudado, tá vendo? Aqui o velcro, ó, ele vem lá de cima e desce até um pouco próximo ao bumbum da boneca. E esse é o review, gente, da Barbie Mermaid, sereia, né, a feiticeira sereia, ou sereia feiticeira, da coleção Mythical Mousse. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, que eu vejo muita visualização, mas vocês não estão se inscrevendo, gente, me ajuda aí no canal pra mim saber que vocês estão gostando do conteúdo, né, galera? Se não, eu não me animo a fazer os vídeos. Então, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!